Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu estava com alguma dúvida a razão do disparo do alarme na sala, mas percebemos que, de facto, nos inícios dos trabalhos o ambiente aqueceu e, portanto, foi uma resposta concreta do sistema. Bom, em relação à minha intervenção, eu gostaria de começar por dizer que, de facto, o PSD também entende que o relatório da EGF, como de resto qualquer um, penso eu, nesta comissão, é uma peça central, quer das decisões que o Governo tomou, nomeadamente a rescisão ou a demissão ou o afestamento ou a figura jurídica apestruza que se possa vir a comprovar da Sra. CEO e do Chairman da TAP, estão, digamos, fundamentados essencialmente neste documento. Contudo, na análise do PSD ao documento, há aqui um aspecto que nos parece, em primeiro lugar, muito relevante e o documento está disponível, na parte que está disponível, que é um conjunto de anexos que não constam e, pelo menos, o PSD não teve acesso a esses anexos. E, portanto, parece-nos que começar por pedir esses anexos é absolutamente crucial porque eles contêm trocas de informação, contêm WhatsApp, de acordo com o que está escrito, digamos, no curso do texto do próprio EGF e que, por conseguinte, é fundamental, pelo menos ao PSD, conhecer integralmente o documento, incluindo os anexos que não estão disponíveis à data ou, pelo menos, nós não os encontramos. Outra questão importante que nos preocupa muito é uma questão meramente pragmática e prática. Ora bem, é público que a Sra. CEO da TAP cessará a funções no final deste mês, porque aquilo que é público é que o novo CEO e Sherman, porque é uma só pessoa, aparentemente pelas informações que estão disponíveis, iniciará funções no início de abril. Quer isso dizer, imaginamos nós, não é? Que sendo a Sra. Francesa e, portanto, tenha porventura após esse prazo, queira tirar, como seria normal em qualquer um de nós, tirar um período de férias razoável, enfim, penso que será uma opção que qualquer um de nós faria após um período destes e nestas circunstâncias. E, portanto, por uma questão prática que tem em vista a persecução rápida dos trabalhos, que o próprio Partido Socialista disse, e que tem em vista esta circunstância de conforto também para a Sra. Cristina da TAP, vou tentar até ao final da Comissão treinar o... Mas para a Sra. CEO da TAP, o PSD fará a entrada de um requerimento, pedindo quer esses documentos que faltam em anexo e que fazem parte integrante do relatório da IGF, quer que nós façamos a audição prioritária da Sra. CEO da TAP, por esta razão de conveniência prática, mas por uma outra que também é substantiva para o PSD. A própria CEO disse-o publicamente que não foi ouvida presencialmente pela IGF. Isto é público, foi, digamos, veiculado. E repara o seguinte, e de facto há aqui qualquer coisa que nos desconforta na explicação da IGF para não ter ouvido presencialmente a Sra. Antiga, ou enfim, em transição CEO. E qual é a justificação da IGF? Bom, a IGF diz que de facto não ouvi presencialmente a Sra. por uma economia de meios, por uma poupança de recursos. Ora, nós lemos isso, fomos reler, porque de facto achamos que quando do erário público se retiram 500 mil euros por uma indemnização, se colocam 3 mil e 200 milhões de euros na companhia por opção política. Admito eu que os custos da IGF para ouvir presencialmente a Sra. não fossem assim tão relevantes que não pudessem ter sido enquadrados. Dito isto, dito isto, parece-nos extraordinariamente importante, em primeiro lugar, conhecer todos os anexos que fazem parte do documento relatório da IGF. E em segundo lugar, que a Comissão aprecie a proposta do PSD, consubstanciada num requerimento formal que vamos dar a entrada, para que a Sra. CEO da TAP seja ouvida com celeridade e com conforto e com a vantagem, penso que para todas as partes, de aproveitar ainda a sua decorrência e a sua estadia em Portugal. Muito obrigado, Sr. Presidente.